Oito meses de um pesadelo. Essa jovem que não quer se identificar, conta que depois de terminar o relacionamento, o ex-namorado a perseguiu e fez ameaças. Ele só parou de assediá-la quando ela fez uma denúncia na delegacia da mulher. Eu sou totalmente traumatizada, né? Então eu tive que procurar realmente ajuda psicológica e até hoje eu ainda tenho muito receio com as pessoas que eu me relaciono afetivamente. A cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Em 2016, foram mais de 4.600 mortes. Em 2015, mais de 75 mil denúncias de violência doméstica no Disque 180. A maioria das vítimas são mulheres negras. Para proteger os direitos das mulheres no Brasil, duas novas leis foram sancionadas pelo governo federal. A lei torna crime o descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Com isso, se a justiça determinar que o agressor fique afastado da vítima, por exemplo, e ele não cumprir essa determinação, pode pegar de três meses a dois anos de detenção. Essa lei nova transformou de forma especial essa atitude de descumprir uma medida judicial que determinou medidas protetivas, transforma em crime. Então agora a polícia pode prender em flagrante. E a novidade é que a fiança não pode ser arbitrada na fase policial. A outra lei diz que a propagação na internet de qualquer ofensa, conteúdo de ódio ou aversão às mulheres passa a ser crime investigado pela Polícia Federal. Apesar da nossa legislação ser uma legislação muito avançada, a gente entende que o aperfeiçoamento dessa legislação precisa continuar. E isso que foi feito com esses dois projetos, principalmente como que tipifica crime o descumprimento das medidas protetivas. E isso servirá, sim, de uma proteção maior para as mulheres que sofrem de violência. Para quem foi vítima desse tipo de violência, o endurecimento dessas leis representa um avanço. É extremamente essencial esse endurecimento da lei, porque eu acredito que a medida protetiva até então não era levada tão a sério.